E está chegando o dia das mães. Uma operação do Inmetro fiscaliza a qualidade de roupas femininas no comércio. É uma forma de verificar se o produto vem com informações obrigatórias, como dados do fabricante e cuidados de conservação. O dia das mães está chegando e o comércio se agita para atrair compradores. As roupas são presentes que sempre agradam mães e cabem no orçamento dos filhos. Mas será que se preocupam com a qualidade do que estão comprando? A brusa é grande, minha etiqueta é bem pequena. A qualidade e o bom gosto. Normalmente quando eu venho aqui eu conheço as etiquetas. Para garantir o padrão de qualidade das roupas femininas vendidas no país, a operação especial dia das mães do Inmetro, para saber se os produtos vêm com informações obrigatórias. Na hora de comprar uma roupa, o consumidor não deve ficar preocupado apenas com a qualidade do tecido e com o acabamento. Para ter certeza que está levando para casa um produto de qualidade, ele deve ficar atento a outros itens. Tem que observar demais também o modo de conservação dele. Ele exige geralmente a marca, a identificação fiscal, o país de origem, a composição, o texto. Vê se coincide mesmo a composição, porque tem muita gente que tem alergia referente ao produto que vai usar. Tem que olhar demais isso. E qualquer coisa entra na ouvidoria do Inmetro e reclama. As lojas que não cumprirem as regras terão até 10 dias para apresentar defesa ao Inmetro. E estarão sujeitas a multas que variam de R$ 100 a R$ 60 mil. Os consumidores também podem denunciar pela ouvidoria do Inmetro. Os consumidores também podem denunciar pela ouvidoria do Inmetro.